Pronto, professor, pode começar. Tá ok. Bom, pessoal, bom dia para aqueles que eu não falei. Hoje, então, a gente vai voltar a discutir alguns casos que eu acho que tem algum tipo de interesse de aprendizado para a gente. Isso aqui são dois casos diferentes da mesma condição. Vejam, duas radiografias de tórax, onde o parênquima pulmonar parece normal, mas os dois têm em comum massa no mediastino fazendo esse desvio bastante pronunciado da traqueia. Os dois caprichosamente desviando a traqueia para a direita, mas fazendo esse desvio. A gente tem várias massas que acometem o mediastino superior, mas esse aspecto dessa relação muito íntima com a traqueia, a primeira coisa que a gente tem que pensar são em massas da tireoide. E a massa mais comum da tireoide é o bócio. Então, eu, quando vejo um aspecto desse aqui, especialmente esse aqui, que a compressão está bem definida mesmo, bem localizada, a primeira coisa que a gente pensa, que eu penso, é bócio de tireoide. Então, esse aqui é uma mulher de 55 anos, fez a radiografia e a tomografia com uma avaliação de uma massa cervical, e tem esse aspecto aqui dessa massa comprimindo a traqueia, rechaçando a traqueia para a direita. E vejam, primeiro, ela não é homogênea, ela tem áreas de menor densidade, ela é uma massa heterogênea. E, dois, tem focos pontiformes de calcificação. Isso são duas coisas que a gente vê com frequência nos bócios de tireoide. Aqui na reconstrução, mostrando bem esse padrão. Vejam, área menos densa, área mais densa, ou seja, heterogênea, não só por essas áreas de diferentes densidades, como também pelos focos de calcificação. Então, esse aqui é o padrão típico de um bócio de tireoide. imagens em perfil, em sagital, mostrando que ele tem uma localização anterior à traqueia. Ou seja, ela desviou a traqueia para a direita e também para trás. Aqui outro caso, onde a gente já tem essas evidências todas, na radiografia é simples. Aquela compressão grande pela massa e vejam focos de calcificação esparsos. Então, é o padrão típico de um bócio de tireoide. Aqui uma paciente mostrando o aspecto do exame físico, o aspecto do bócio, e outras com bócios enormes, bócios monstruosos, mas correspondendo à mesma condição. E uma coisa interessante é que, quando se usa o meio de contraste, isso ainda fica mais acentuado, essa característica heterogênea. Então, esse aqui é um padrão bem típico de um exame com uso de meio de contraste de um bócio de tireoide. E outro caso mostrando esse aspecto. Interessante a gente lembrar que a tireoide não fica só anterior à traqueia, ela abraça a traqueia. Então, tem uma parte da tireoide que você pode ter posição retrotraqueal. Então, eventualmente, um bócio é muito menos comum, mas ele pode crescer posteriormente e empurrar a traqueia, não para trás, como a gente já viu, mas empurrar para frente. Esse bócio aqui é um bócio grande que pega tanto porção anterior como tem um componente posterior. Veja o tamanho desse outro aqui, a extensão da lesão. Então, esse é o aspecto de um bócio de tireoide. E aqui a gente vê isso, ele tem uma tendência grande a impregnar pelo contraste, e a gente vê aqui o exame pré-contraste, já chama a atenção que é heterogêneo, com foco de calcificação, e a impregnação intensa pelo contraste, realçando essa característica heterogênea. Aqui ainda, um outro caso, só que esse aqui com uma topografia mais posterior do que anterior. Então, vejam que não é nenhum absurdo o bócio ter uma localização retro-traqueal e não anterior, como é a maioria dos casos. Aqui, de novo, a gente vendo isso aqui muito bem. O bócio bem posterior, empurrando traqueia e broncos principais para frente. Mesma coisa aqui, é um aspecto repetitivo e nenhum absurdo e nada que espante essa topografia posterior. Casos diferentes, vendo o mesmo aspecto, lesão heterogênea e o desvio anterior. É claro que aqui a gente começa a pensar em outras condições de diagnóstico diferencial. Para lembrar que o bócio é uma das causas desse tipo de comportamento. E aqui onde eu queria chegar, quer dizer, primeiro, que a grande causa para isso realmente é o bócio. Mas veja esse caso aqui. Isso aqui era um homem de 71 anos, é um caso do professor Alessandro Severo, lá da UF, que a gente acabou publicando juntos. e que tem uma massa com as características muito semelhantes às que eu mostrei anteriormente. Uma massa empurrando a traqueia para o lado esquerdo, bastante semelhante à anterior. Isso, na verdade, que parecia um bócio, em princípio, era um carcinoma folicular de tireoide. Então, lembrar que nem todas essas massas de tireoide são benignas. Então, esse paciente tinha um carcinoma folicular de tireoide, que pela tomografia aqui, pelos exames de imagem, em princípio, não há nenhum critério para a gente fazer essa suspeição, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. A gente só detecta a massa, mas não tem elementos para dizer a astrologia dela. E esse caso, um caso grave, vejam, já tinha bastante metástases pulmonares, vários nódulos no pulmão. Isso aqui é o paciente, a lesão dele foi ressecada. E aqui a peça, então. E a disseminação metastática. Olha esses ilíacos aqui, completamente destruídos de um lado, de outro. ele tinha implantes no rim, isso aqui não eram cistos, isso aqui era, na verdade, metástase renal também. Muito difícil a diferenciação do cisto com o cisto, num exame desses, sem contraste, aliás, contrastado. e lesão, olha só, a destruição daqueles ilíacos. E tinha uma metástase também aqui na calota craniana. Então, era um caso de um carcinoma com uma disseminação extensa para pulmões, para ossos, e o aspecto inicialmente sugestivo de um bócio. Esse outro caso aqui é uma condição que eu queria lembrar a vocês de diagnóstico diferencial. Isso aqui era um homem de 31 anos que tinha uma história, primeiro, de trombose venosa profunda. Ele teve esse quadro seis meses atrás. Eventualmente, tem tido hemoptise, tem tido episódios de hemoptise, espinéia, dor torácica, febre. E perdeu peso nesse período. Ele tinha esse primeiro exame aqui, mostrando essa massa, elevação da base do pulmão e uma opacidade nesse terço médio contralateral. Três meses depois, essa massa cresceu, apareceu essa outra massa bastante volumosa, maior, inclusive, que a da direita, numa evolução bastante rápida. A primeira ideia que a gente tem num aspecto desses seria tipo metástase pulmonar crescendo. Seria uma hipótese. A clínica não é específica disso, mas completamente compatível. Mas esse paciente fez o exame contrastado e isso, na verdade, não eram massas sólidas e sim eram aneurismas de artéria pulmonar. A gente já discutiu em aulas anteriores que uma causa importante de aneurismas de artéria pulmonar é a doença de BC. A gente mostrou isso e eu vou comentar no final desse caso. Mas esse caso teve um diagnóstico, tem um diagnóstico diferente. Isso é a chamada síndrome de Huggies-Stuven. muitos acham, muitos autores acham que, inclusive, é uma variante da doença de BC. É uma síndrome que cursa com aneurismas de artérias pulmonares, mas com comprometimento vascular tipo tromboflebite. Tromboflebite com trombose venosa profunda em várias regiões, membros inferiores, veias pélvicas, veias cavas, veias braxefálicas e, eventualmente, com comprometimento também do sistema nervoso central. Então, essa síndrome, como eu disse, alguns autores sugerem ser uma variante da doença de BC. É uma doença mais comum em homens jovens, é rara em mulheres, e a grande causa de morte nesses pacientes é hemorragia pulmonar por ruptura de aneurismas. Então, é uma causa de aneurisma pulmonar do tipo idiopático, a gente tem várias causas de aneurisma pulmonar, mas, de natureza idiopática, a gente tem essas duas síndromes. BC, que já é conhecida nossa de outras conversas, e essa, síndrome de Huggs-Stovem. Esse aqui foi um caso, um caso antigo, estava guardado no meu material, um caso do Dr. Diego Cordeiro Eleutério, lá de Minas. Era um homem de 34 anos, com tosse seca, dispineia, febre, perda ponderal, foi tratado inicialmente como pneumonia, depois foi internado com piora da dispineia e com hemoptise. E ele teve trombose venosa profunda há dois anos atrás. Ele não tinha ulcerações orais ou genitais, isso é uma coisa importante para a diferenciação de doença de BC, não tinha alteração ocular e os exames laboratoriais eram normais. E tinha também essas duas massas pulmonares, que, com um meio de contraste, opacificaram. Então, eram aneurismas de artéria pulmonar, aqui a gente vendo bem a opacificação das lesões. Uma regra básica para a radiologia de tórax, para a pneumologia, é o seguinte, tem hemoptise, não conseguiu definir no exame simples, tem que injetar o contraste. Sangramento é sinônimo de injetar o contraste, a menos que a causa esteja muito óbvia, eventualmente até no raio-x de tórax. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. É fundamental, então, o uso do meio de contraste para definir que essas massas, na verdade, são aneurismas da artéria pulmonar. Esse paciente aqui, o exame de seis meses antes, mostrando tromboembolismo pulmonar, ou seja, aquele componente da doença vascular generalizada, inclusive aqui é um infarto, um infarto pulmonar periférico. Esse caso continua, depois que foram identificados os aneurismas, começaram o tratamento, pulsoterapia, metilprednisona, ciclofosfamida, esse tratamento foi feito de março a setembro, e houve, assim, uma melhora muito grande das lesões. dez meses após, olha como é que as massas, isso aqui praticamente desapareceu, essa aqui, ela reduziu, aqui a gente tem impressão que são coisas diferentes, mas é que esse hemitórax expandiu, esse pulmão expandiu, e essa massa reduziu muito aqui no campo superior. Aqui a gente está vendo, então, esse exame de novembro, esse exame dessa fase da redução, mostrando o tamanho que aquele aneurisma ficou, uma redução importante, está vendo? Pois é que, comparando as duas, em março como é que estava, em novembro como é que ele evoluiu. Isso, na verdade, não é o mais comum. A gente já acompanha alguns casos de aneurisma de artéria pulmonar em BC ou em Rugs-Storven e a tendência foi ele não responder a tratamento e, posteriormente, até romper. Então, é uma condição complicada. Esse aqui foi um outro caso, esse caso é o caso do Dr. Bruno Niemeyer, do Rio de Janeiro, também no mesmo esquema, um homem de 43 anos, tinha trombose venosa profunda, vejam, todos eles, todos eles que eu mostrei, tinham história de trombose venosa profunda em algum momento da evolução. Fez esse exame de tórax por desconforto respiratório e mostrou essa imagem aqui, essa outra aqui, e vejam, uma imagem que tem arredondada um nódulo com uma relação muito próxima aos brônquios ali, fazendo pensar na possibilidade de ser vascular. Injetado o contraste, está lá, aneurisma de um lado, aneurisma de outro, lesões pequenas comparativamente aos casos anteriores que eu mostrei, mas aneurismas bilaterais de artérias pulmonares. Também esse paciente teve o diagnóstico final de síndrome de Huggies-Stovem. Esse outro caso aqui, esse já é um caso de literatura, mostrando aquele mesmo padrão dos aneurismas, e olha que interessante, o trombo na veia cava inferior, mostrando que ele tinha trombose em regiões inferiores. Então está aqui o quadro quase completo, o trombo na cava e os aneurismas bilaterais em artérias pulmonares. Esse outro aqui, mostrando aneurismas nas pulmonares e também um aneurisma de aorta. E esse caso eu já mostrei, mas vale a pena mostrar, é um caso do doutor Mário Roberto, que está sempre com a gente, está aí junto com a gente hoje, como sempre, e é um caso muito bonito que ele estudou uns tempos atrás, de um menino de 17 anos que teve hemoptise de início súbito e que tinha essas várias lesões nodulares. Tinham nódulos difusos no pulmão. E a gente nota que esses nódulos estão sempre muito próximos ao brônquio. Eles são adjacentes ao brônquio. Mostrando aqui, eu vou chegar lá primeiro, mostrando, esse paciente tinha uveíte e tinha ulcerações tanto orais como genitais. Aí já é um quadro clínico diferente daquele anterior do Huggies-Stovem. Aqui, de novo, mostrando aqueles nódulos, nesse momento ainda nódulos, e aquela característica de ser próximo aos brônquios. Foi injetado contraste e aí definiu que isso realmente eram aneurismas de artérias pulmonares. Aneurismas de artérias pulmonares associados a ulcerações orais ou genitais e a uveíte, isso é diagnóstico de doença de BC. Aqui, um aspecto curioso, interessante, para mostrar, que é o papel da ressonância, como é que a ressonância mostra bem também esse aspecto dos aneurismas múltiplos nas artérias pulmonares. E, como eu disse, esse conjunto das ulcerações com a uveíte e com os aneurismas é o selo diagnóstico da doença de BC, que foi o diagnóstico final. Isso aqui, mudando um pouco de assunto, é uma imagem que eu achei muito interessante mostrar, era um homem de 50 anos que ele tinha um tumor no pulmão, no lóbulo superior direito, que está aqui. Isso era um carcinoma de pulmão. Ele ressecou esse tumor, fez uma lobectomia, cinco dias depois ele começou com febre e com dispineia. E essa radiografia aqui é a radiografia desses cinco dias. E ficou a discussão inicial se isso seria uma coleção pós-cirúrgica, um derrame incistado, uma coleção de sangue, se seria uma infecção, se seria, já que ele tinha febre, dispineia, se isso seria uma pneumonia, papapá. Mas a tomografia mostrou esse aspecto que é muito sugestivo de infarto. Vejam, é aquele aspecto que a gente já descreveu várias vezes com um halo configurando mais ou menos um halo invertido com reticulação no interior. E esse paciente, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele fez uma torção do lobo médio, que acabou sendo ressecado depois, e fez um infarto daquele lobo médio pela torção, pela isquemia. uma torção lobar pode ser traumática, pode ser espontânea ou pode ser como nesse caso foi pós-operatório. Mas um aspecto muito curioso e que permitiu, pelo menos, ao grupo que avaliou ter certeza que isso não era um aspecto de uma pneumonia, isso não era um aspecto de uma coleção insistada ali, de uma coleção pleural, localizada, e foi feito então o diagnóstico de torção do lobo médio. Esse outro caso aqui, isso aqui a gente já discutiu algumas vezes, mas eu coloquei inicialmente ele para chegar onde eu quero. É um homem de 91 anos que tinha recebido um tratamento para tuberculose há muitos anos atrás, há décadas atrás. e tinha essa calcificação extensa que a gente já viu isso como calcificação pleural e como uma sequela de tuberculose bastante compatível com essa história. Aqui a gente vê a calcificação pleural, vou mostrar adiante, diferente daquelas calcificações que eu mostrei em asbestose, normalmente são bilaterais, são mais em placas menores, não tão extensa, então isso aí é compatível, vejam, a extensão da placa é compatível com tuberculose. Mas aqui a gente vê um caso diferente, a gente tem também um espessamento pleural e esse padrão de calcificação. E aqui uma calcificação inclusive na cisura, ocupando a superfície pleural junto à cisura. Isso é o aspecto de pleurodese com talco. Então, é uma coisa que a gente precisa ter essa noção, o cirurgião de tórax, e tem o Felipe que está assistindo a gente aí, tem uma experiência muito grande nessas coisas, mas nós como radiologistas não temos tanto essa vivência. Então, lembrar que uma causa desse aspecto de aumento de densidade da superfície pleural, que a gente já viu tuberculose como grande causa, já viu asbestose, lembrar que a pleurodese com talco pode fazer padrão semelhante. Aqui outros casos, muitas vezes a densidade é menor do que é daquelas placas de calcificação, mas eventualmente não, eventualmente é tão denso quanto. Mas aqui outros aspectos da pleurodese. Aqui a manutenção, está vendo, do aspecto, um ano depois, mesma característica, pleura espessada, e aquele foco denso ali. E aqui um caso interessante, isso aqui era uma mulher de 77 anos que tinha um mesotelioma com evolução maligna. Aqui, três meses após a pleurodese, a gente vê a pleura espessada, mas mais ou menos linear, homogênea, e focos de calcificação, focos de aumento de densidade, desculpe, não é calcificação porque é talco. E aqui um ano e meio depois, o mesotelioma recidivou. Então olha a diferença do contorno da pleura. Aqui a gente tem essas lobulações, continua vendo a imagem densa, mas tem as lobulações. Quer dizer, numa primeira ideia, a gente podia até pensar, não, isso aí deve ser placa de asbesto e está fazendo o mesotelioma em cima. Mas não, nesse caso era o aumento de densidade era pela pleurodese. E aqui, uma coisa bastante curiosa, um homem de 56 anos, ele tinha feito uma pleurodese com talco há 12 anos por um pneu motórax recorrente. Então está aqui a imagem simples, mostrando aquele aumento de densidade focal. Não sei por que cargas d'água esse paciente acabou fazendo um PET. E o PET mostrou que tinha uma avidez muito grande pelo FDG nessas lesões. Está vendo? Um SUV de 14, que é extremamente elevado. E aí a grande hipótese foi que isso era lesão maligna que estava crescendo ali, que estava proliferando. Ele fez uma biópsia. Na verdade, isso era uma inflamação granulomatosa benigna pós-pleurodese. Então vejam como é que o PET é muito perigoso para essa questão de definir malignidade ou não. Esse paciente tinha uma lesão benigna e que, do tipo inflamatório, e consequentemente tinha uma avidez muito grande pelo FDG e que levou a esse erro diagnóstico que isso foi interpretado como lesão maligna. Aqui um outro mais, vamos dizer assim, preocupante ainda, era um homem de 59 anos, tinha ressecado um adenocarcinoma de pâncreas dois anos atrás e tinha várias imagens no PET com uma captação enorme de FDG com SUV de 13.1. Vejam que a gente olha essa imagem aqui e acho que as cinco primeiras hipóteses seriam metástases, metástases pleurais do tumor anterior. Na verdade, ele tinha feito uma pleurodese com talco aos 16 anos, veja, ele tinha 59 agora, aos 16 anos. Isso foi, ele foi a biópsia de qualquer jeito e a biópsia mostrou isso aqui, cristais de cálcio e fibrose. Na verdade, essa descrição aqui do artigo provavelmente estava errada. Isso aqui são cristais de talco, não de cálcio, cristais de talco com fibrose e era uma reação pleural benigna pós pleurodese com esse aspecto apavorante em princípio de imagem. Isso aqui eu queria combinar com vocês, semana que vem, a aula que eu vou fazer, que eu estou pretendendo organizar, é de tuberculose. Só que eu comecei a separar material e quanto mais eu procurava, mais eu achava coisa. Acho que a gente vai ter que ter duas ou três conversas diferentes sobre tuberculose para poder abranger as coisas que eu acho importantes. o assunto da semana que vem vai ser aspectos comuns de imagem. Depois eu vou discutir aspectos pouco comuns ou menos comuns ou aspectos raros da tuberculose. Esse outro caso aqui é um caso extremamente interessante que foi mandado pela doutora Célia Souza, é uma radiologista de Portugal que deve estar assistindo a gente ou se não está hoje está sempre naquele horário noturno. É um rapaz de 19 anos com sangramento, sangramento importante, tinha parestesias, tinha história de perda de força muscular do lado direito. Ele fez uma Ângel que fez diagnóstico de TEP sem trombose venosa profunda e evoluiu muito mal com síndrome parada cardíaca e foi a óbito. E tem esse padrão de imagem, tem áreas em vidro fosco, focos em vidro fosco, e chega aqui embaixo ele tem essas cavidades, essa aqui é ovalar grande, várias cavidades de permeio a esse padrão de vidro fosco. Aqui a gente está vendo um corte mais inferior àquele aspecto e esse padrão muito estranho e que eu vou discutir com vocês na semana que, na próxima vez que eu for mostrar casos, lesões traumáticas do parênquima pulmonar. A gente discutiu o tiro numa das reuniões anteriores e eu vou discutir como um todo lesões traumáticas do parênquima, que a gente fala muito em trauma de tórax, de trauma de parede, de trauma de pleura, de trauma de mediastino, mas fica um pouco negligenciado as lesões do parênquima. Eu vou discutir isso. Estou falando isso porque isso aqui lembra muito o aspecto da laceração pulmonar. E esse paciente na verdade o que ele tinha eram além da doença tromboembólica ele tinha áreas de laceração do parênquima. Laceração do parênquima são rasgos que podem acontecer na grande maioria de natureza traumática, mas não necessariamente como nesse caso. Esse caso era uma síndrome de Erler dângulos. É uma síndrome muito interessante, aliás, são várias, são vários tipos, tem vários subgrupos, são 13, se não me engano, subgrupos diferentes, onde basicamente ocorre produção ou secreção anormal de colágeno. A forma que interessa a gente é essa forma tipo 4, que é a síndrome vascular. É a forma mais grave e que vai ter esse comprometimento pulmonar. É uma síndrome que se caracteriza basicamente por hiper extensibilidade de pele e hipermotilidade articular. Caprichosamente, esses achados são menos comuns no tipo 4, que vai interessar. Mas é uma síndrome que tem uma tendência, por causa dessa deficiência de colágeno, tem uma tendência muito grande a sangramento, porque tem um aumento da fragilidade dos tecidos. Então, às vezes, traumas mínimos levam à rutura de baço, à rutura de fígado e rutura de parênquima pulmonar. Então, esse tecido é frágil e rompe com facilidade. Era caracterizado por pele transparente, tendência à formação de hematomas, ou seja, sangra com muita facilidade, dissecção e rutura de grandes artérias e perfuração intestinal espontânea, rutura de útero, rutura de fígado e baço, coisas desse tipo. E esse paciente tinha lacerações no parênquima pulmonar com enchimento de sangue formando hematomas. Então, ele tinha essa tendência a fazer lacerações do parênquima. e normalmente a causa de morte desses pacientes com síndrome de Ehler-Danlos. Aqui o aspecto da hipermotilidade, extensibilidade da pele, está vendo? Olha aqui, coisa incrível a extensão que essa pessoa consegue com a pele. e essa hipermobilidade articular. O paciente move articulações de uma forma absolutamente incomum ou impossível para as pessoas com mobilidade articular normal. Então, essa é a grande característica da síndrome. E nos pulmões, esses pacientes podem fazer pneumotórax, podem fazer enfisema bolhoso, ou seja, tudo tendência à ruptura, ruptura da pleura, ruptura de septos alveolares, e fazer lesões escavadas por laceração pulmonar. Tende, obviamente, a sangrar, tem fragilidade vascular, e uma complicação diferente, são pseudotumores fibrosos com metaplasia óssea. Então, aqui alguns casos. Isso aqui é um homem de 37 anos, com hemoptise doutorácica, tinha fragilidade capilar, propensão a fazer equimoses, hematomas, tinha essa hipermotilidade, mobilidade articular, e tinha esse aspecto do enfisema. Aqui, um outro caso, esse caso foi um caso interessante, um homem que tinha hemoptise, menino de 18 anos, tinha uma massa que foi ressecada cirurgicamente, aqui no pulmão, está vendo esse aspecto aqui no lobo superior, tinha essa massa, isso na verdade era um hematoma, ele tinha um hematoma pulmonar que se organizou e fez fibrose. Seis meses depois, ele fez um pneumotórax, e foi drenado, na verdade, um hidropneumotórax, foi drenado e saía sangue. E ele acabou fazendo uma pneumectomia esquerda. Na verdade, ele tinha, está vendo, ele tinha essa cavidade enorme, um nível líquido, e isso era um grande hematoma que ele tinha desenvolvido na cavidade pleural. Ele foi submetido a estudo genético e fecharam o diagnóstico de Erler Danlos. Um ano depois, estava tudo bem, ele fez dispineia, hemoptise, está vendo aqui o pulmão que tinha sido ressecado, a gente vê aqui sinais da pneumectomia, tem um hemitórax opaco com volume reduzido, e ele fez um novo hematoma no pulmão esquerdo, no pulmão direito. Esse hematoma a gente vê aqui, a massa do hematoma, o sangramento fazendo o vidro fosco, tem inclusive um pneumotórax pequeno, e ele foi tratado de forma conservadora e, para a surpresa de todo mundo, evoluiu bem, o hematoma regrediu e ele está agora em acompanhamento. Então, vocês vejam que é um comportamento bastante imprevisível, o que se espera disso. Aqui um outro caso, um menino de 18 anos com dor no hemitórax, cinco meses antes, ele teve uma perfuração de sigmoide, fez inclusive uma peritonite fecal, e aqui ele fez um pneumotórax. Então, são complicações pulmonares da síndrome de Erler-Danglos. Isso aqui bastante inespecífico, mas aquele aspecto dos hematomas, da ruptura, da tendência a romper o parênquima por fragilidade tissular, é uma característica muito própria da doença. Aqui um outro caso, mudando completamente de assunto, de um padrão que a gente eventualmente vê na tomografia de tórax e tem dificuldade de reconhecer ou de identificar. Veja esse padrão aqui, que ora lembra enfisema, mas que tem paredes, tem paredes definidas, como se tivesse uma fibrose associada, um enfisema irregular. Então, um padrão muito próprio de doença do interstício. E esse padrão a gente chama de alargamento do espaço aéreo com fibrose. Prestem atenção no padrão, porque é um padrão que não é absolutamente nada raro de ser encontrado. É o alargamento do espaço aéreo com fibrose. É uma alteração que a maioria dos autores atribui relação com o tabagismo. É completamente diferente de favelamento, não tem que ser diferenciado. E, na verdade, o que a gente encontra são esses múltiplos cistos irregulares de paredes mais ou menos finas, mais ou menos espessas. E, aqui, artigos mostrando que esse alargamento com fibrose tem características histológicas e imunostológicas diferentes da pneumonia intersticial usual, diferentes da PINE, da pneumonia intersticial não específica e do enfisema centrolobular. ou seja, uma entidade à parte dessas condições. Aqui, a lâmina, a gente entendendo bem, essas formações císticas com paredes finas algumas, outras com paredes mais espessas e com fibrose associada. Sugerem enfisema, mas as lesões císticas têm paredes fibróticas, distribuição subpleural, diferente do enfisema centrolobular. Então, é uma condição à parte. E aqui, alguns artigos, esse aqui foi a descrição inicial do processo, em 2008, onde ele chama atenção que é uma condição praticamente difumante e essa chama atenção dessa correlação com cigarro, mas acreditam que não é uma característica de fumante, porque alguns pacientes não fumantes com outros tipos de exposição ocupacional também podem mostrar o mesmo padrão. E aqui, alguns casos, para chamar atenção de vocês desse padrão diferente daqueles outros padrões de doença intersticial que a gente tem discutido. Está vendo? Então, isso aqui é o chamado alargamento do espaço aéreo com fibrose. E olha que interessante a correlação com aquela lâmina que eu mostrei, bastante, bastante, bastante semelhante o padrão. E aí, vem onde eu queria chegar, alguns casos que a gente começou a ver quase que sequencialmente de pacientes com doença do colágeno apresentando padrão semelhante. Isso aqui era uma mulher de 52 anos lá do hospital Copadora, no caso da doutora Rosana Rodrigues, lá do fundão, e essa paciente tinha artrite reumatoide. E chegou lá na tomografia, lá nas bases a gente vê um padrão menos extenso do que aqueles que eu mostrei antes, mas com características semelhantes. Está vendo? Aqueles espaços císticos de paredes espessas associado à fibrose. Então, o mesmo padrão num paciente com doença do colágeno. Esse outro aqui, um caso lá do fundão, separado pelo doutor Ângelo Correia, nosso residente, uma mulher de 26 anos com diagnóstico confirmado de lupus e esclerodermia, internou, papapá, fez a tomografia e, olhem lá, campos superiores completamente normais, quando chega aqui nas bases àquele enfisema estranho, irregular, está vendo? Associado à fibrose. Então, segundo caso com padrão bastante semelhante, está vendo? Pulmão completamente normal e lá atrás, lá nas bases, aquela lesão. Aí, depois, o doutor Augusto, lá de da Beneficência Portuguesa, de São Paulo, me mandou esse caso, uma mulher de 36 anos com esclerodermia e vejam também aquele padrão de enfisema estranho nas bases. E, então, a gente está vendo isso. E aí, começaram a surgir publicações descrevendo esse enfisema com essas características estranhas em doença do colágeno. Esse aqui em esclerose sistêmica progressiva, esse aqui alteração pulmonar em esclerodermia, mas todos com aquela mesma característica. Então, a gente, eu queria chamar atenção para isso, para esse padrão de alargamento do espaço aéreo com fibrose, que, embora pareça ser uma condição relacionada ao tabagismo, fica muito interrogada, é uma coisa a ser pesquisada posteriormente, a ser definida melhor, qual é a relação exata do alargamento do espaço aéreo com fibrose com as doenças do colágeno e com tabagismo. Eu até procurei levantar, e estou tentando fazer esse levantamento, se esses pacientes com doença do colágeno que a gente viu, eram tabagistas ou não. Então, a gente está tentando organizar isso para entender um pouco melhor essa condição. Aqui, um caso isolado, que foi mandado pelo doutor Maurício Marca, um homem de 77 anos, tabagista, com síndrome gripal há um mês, e ele tinha esse padrão de aglomerado de pequenos nódulos sem muita confluência. Aqui, até tentando esboçar um halo invertido, que faz parte do mesmo contexto. E ele me mandou perguntando, ele tinha sugerido sarcoidose ou tuberculose, o que eu achava, e eu concordei completamente com ele, esse padrão de aglomerado de pequenos nódulos sem confluência, as duas grandes hipóteses são sarcoidose ou tuberculose. Muitas vezes, na tuberculose, a gente encontra na tomografia outras lesões que levam para o diagnóstico. Esse caso aqui não tem, eu não estou vendo, então eu acho que o diferencial seria entre essas duas condições mesmo, e aí o diagnóstico vai ser clínico, laboratorial, Aqui um outro detalhe, a gente vai fazer uma aula adiante sobre pneumoconioses, mas era um homem de 32 anos com dispneia, emagrecimento, tosse seca, febre vespertina, e apresentou essas lesões, esse aspecto de massas conglomeradas, bilaterais, enfisema, irregular nas bases pulmonares. A janela de mediastino mostra, primeiro, calcificações extensas nessas massas, e dois, muitos linfonodos, várias cadeias comprometidas. Então, esse é um quadro que se enquadra muito bem em, primeiro, silicose, e mais, um pouco mais longe, mas não dá para ser descartado, sarcoidose. Mas a grande hipótese aqui é pneumoconiose, é silicose, e importante saber a história ocupacional. Então, tem esse padrão, pá, pá, pá. E ele tinha história de exposição ocupacional, a sílica, ele trabalhou com jato de areia por oito anos. Então, está completamente compatível o quadro. Só que ele tinha na tomografia escavação dentro de uma daquelas massas conglomeradas. A gente sabe que massa conglomerada até pode escavar por isquemia, mas isso é extremamente raro. Encontrou pacientes com pneumoconiose, com silicose e massas cavadas, a grande hipótese é a associação com tuberculose. E é o que esse paciente tinha e era uma associação com tuberculose. Esse outro caso aqui, a mesma coisa, muito semelhante. O paciente tem massas conglomeradas, aumento de densidade, tanto da massa como dos linfonodos, mas uma escavação na massa da direita, da esquerda. Viu isso, aposta em silicose, em tuberculose associada, que é a grande possibilidade. Esse outro caso aqui, eu acho que talvez seja o caso mais interessante de hoje, é o caso que o doutor Gustavo Meirelles, lá de São Paulo, me mandou, já tem bastante tempo, mas eu acho um caso fantástico, é uma mulher de 48 anos que começou com dificuldade respiratória, tem um negócio que aparece aqui no meio dessa tela que atrapalha para burro, mas ela tinha dificuldade respiratória e foi identificado esse volumoso derrame, está vendo? Um derrame que ocupa praticamente todo o hemitórax, desvia o mediastino para o lado contrário e é o diagnóstico que a gente pode fazer com essas informações e com esse aspecto tomográfico, é só até onde a gente pode ir. Então, as hipóteses, e aí a gente tem o resto da tomografia, e o resto da tomografia mostra pequenas calcificações lá na base do pulmão. Então, a gente já tem um novo aspecto de imagem diferente de um derrame pleural simples. E cortes mais baixos ainda mostram múltiplos cálculos no rim. Alguns, inclusive, numa topografia muito estranha, lá na beirinha da cortical, quase fora do rim. Então, vou dar uma última chance para vocês acertarem com a história. É uma mulher de 48 anos que tinha feito litotripsia por um cálculo renal direito, teve dificuldade respiratória, e aí foi, então, encontrado esse volumoso derrame. e olhem que bonita essa imagem, essa reconstrução. Tem um trajeto entre o rim e a cavidade pleural, e nesse trajeto a gente já vê ali uma dessas calcificações, um desses fragmentos, na verdade, esses cálculos foram fragmentados no rim por litotripsia, e a passagem de um desses cálculos aqui por esse trajeto, onde certamente está passando um volume grande de urina. Isso aqui é um urinotórax, é um derrame pleural causado por urina, e esse paciente fez uma fístula entre o rim e a cavidade pleural, onde passou não só urina, como passou também alguns pequenos fragmentos de cálculo que foram parar na cavidade pleural. Então, ele fez uma fístula nefropleural com urinotórax e cálculos passando para a cavidade pleural. Eu achei esse caso fantástico, agradeço sempre ao doutor Gustavo por ter cedido esse caso, porque foi muito interessante. E aí, dentro dessa linha, esse aqui é uma mulher de 60 anos que há duas semanas vem com febre, tosse, espectoração amarelada, dor no quadrante superior direito, e ela tinha feito uma colistectomia laparoscópica por uma colilitíase, vejam bem, há 21 anos atrás, 20 anos atrás, ela tinha feito isso. Fez a tomografia com esse quadro pulmonar e apareceu essa lesão quase junto ao... Isso aqui, na verdade, não é a lesão do parêntese, isso aqui é o diafragma que está começando a aparecer. Fez essa lesão aqui, que parece um abscesso, uma lesão com conteúdo aéreo, junto à base do pulmão. E o corte do fígado, o corte abdominal, mostrava o seguinte, uma coleção junto ao fígado com pequenas calcificações. E aqui, nessa reconstrução, vejam, ela tem um abscesso no fígado, tem aquelas calcificações junto àquele abscesso de pulmão, ou seja, parece que é uma coisa única, um abscesso do fígado e um abscesso no pulmão. Na verdade, esse abscesso aqui não está no fígado. Isso aqui é uma coleção perihepática, adjacente ao fígado. E isso era uma comunicação, eram cálculos da vesícula que tinham se desprendido durante a colistectomia e acabaram migrando para o tórax e fazendo esse abscesso pulmonar. Então, a gente está vendo complicação de colistectomia com passagem de cálculo para a cavidade torácica e viu antes comunicação de cálculos renais depois de uma litotripsia também com a cavidade pleural. E esse último caso aqui, um homem de 79 anos que ele tinha uma pneumonia arrastada, clínica dele era essa. Fez três tratamento de antibiótico em um momento diferente, não resolveu nada. Essa radiografia de tórax acharam que ele devia ter alguma coisa a mais, que isso devia ser uma lesão maligna. Continuou a investigação e fez a tomografia e a tomografia mostrou esse aspecto, uma consolidação nesse pulmão esquerdo e com uma calcificação muito estranha no interior. Que raio de calcificação é essa com esse aspecto? E, na verdade, esse paciente tinha sido submetido a uma colestectomia complicada seis meses antes. E tinha essa imagem. E vejam que interessante, ele tinha antes da colestectomia esse cálculo aqui na vesícula, está vendo? Que é exatamente aquele cálculo que migrou para o pulmão. Então, olha o formato desse cálculo, dessa imagem, que é esse cálculo aqui. Então, na verdade, ele tinha um cálculo biliar intrapulmonar. Isso aqui é muito raro, bastante raro. Agora, essa questão de pequenos cálculos em cima de colestectomia endoscópica, isso não é uma complicação rara de colestectomia, é uma complicação que tem que haver esse cuidado. Os cálculos são muito pequenos, frequentemente rompe a parede da vesícula durante o ato, eles se espalham pela cavidade, o cirurgião tenta limpar o máximo possível, tenta coletar, mas, eventualmente, um ou outro fica. E, curiosamente, é o seguinte, no início se pensava que isso era uma condição estéreo, mas, na verdade, não é. Muitas vezes, na parede desses cálculos, internamente mesmo nesses cálculos, tem germes ativos, e eles vão sendo dissolvidos com o passar do tempo dentro da cavidade, e num momento qualquer esses germes são liberados e podem fazer infecção, muito mais comum abdominal, mas, eventualmente, como nesse caso, torácico. Então, gente, eu acho que aqui é isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço a atenção de vocês e espero o retorno de vocês no chat, comentando algumas coisas ou dizendo o que acharam, e queria dizer com vocês até o seguinte, eventualmente, algumas pessoas fazem algum tipo de questionamento no chat, mas não põem o e-mail, então eu não tenho como responder, tá? Então, sempre que alguém fizer alguma pergunta, quiser algum retorno, coisa, por favor, coloque o e-mail junto.